Bom, isto não é nada programado, mas pela primeira vez eu apaguei um vídeo meu aqui do Mini Atleta. Eu já vos explico tudo, bem-vindos a mais um Mini Atleta, bora lá, bora lá. Pois é, malta, como eu vos estava a dizer, pela primeira vez apaguei um vídeo meu, acabei de gravar há pouco tempo, estive a ver os brutos, que é o vídeo sem edição, não é? E aquilo, aquilo não... Eu mal tinha acabado de gravar o vídeo e não me estava a sentir bem, não me estava a sentir bem, senti que aquilo foi tudo ao lado, senti que aquele vídeo não era eu, ali não estava eu, fiel aos meus princípios, fiel àquilo a que me propus quando lancei o Mini Atleta. Não é que eu tenha feito alguma coisa por mal, não, não, não está ali nada de mal, ou não estava ali nada de mal, mas estava ali algo que eu sentia que não era meu, que não era eu. E há princípios básicos que estão na base de tudo o que eu criei aqui, e que estão na base daquilo que eu faço na minha vida, mas aqui principalmente no Mini Atleta, em que sou eu, e os princípios básicos são, o primeiro, a honestidade, eu ser sincero, sempre, sempre, convosco, mas principalmente comigo, porque começa em mim, é eu tentar fazer sempre melhor, sempre, sempre melhor, vídeo após vídeo, é eu divertir-me, é eu curtir a gravar e a testar o que estou a testar, ou a fazer os unboxings que tenho que fazer, e isso não estava ali, nada, nada disso estava ali naquele vídeo. E então eu decidi deitar-lhe fora, apaguei-o, nem sequer peguei para editar, para ver o que é que conseguia fazer dele, porque simplesmente não era eu. Estar aqui tem que me dar gozo a mim, mas é para vocês que o faço, não é só para o meu umbigo, é também para vocês. E se eu pegasse naquele vídeo e tentasse fazer alguma coisa dele para vos entregar, para vos mostrar, eu não estaria a ser sincero, nem comigo, nem com você. E acho que com isso descobri, ou redescobri, muitas das coisas que me fizeram estar aqui. E se calhar se eu vos posso dar alguns conselhos, sei lá, são os seguintes, olhem, não hesitem, não deixem para amanhã, façam hoje, façam. Outro conselho é, sejam vocês próprios, fiéis aos vossos princípios, à vossa identidade, tudo bem, não é para o vosso umbigo só que queriam o que queriam, mas tem que começar aí. E depois, se os conteúdos que vocês fizerem, que eu faço, se conseguirem, sei lá, inspirar alguém, ajudar alguém, entreter, ficarei muito feliz, muito feliz. Mas a base de tudo começa em mim. E se eu não me estava a sentir bem e não estava a sentir que aquele vídeo era fiel aos meus princípios, então não valia a pena partilhar convosco. Para partilhar convosco, tenho que ser eu aqui, sem máscaras, sem fretes, tenho que ser eu. E pronto, acho que tomei uma boa decisão. Acho que não, tomei uma boa decisão, porque eu não ia conseguir viver com isso, não ia conseguir viver com algo que eu não sentia que tivesse vindo de cá de dentro e que tivesse a minha identidade. E pronto, foi um mini-atleta diferente, mas foi algo mais impulsivo, mas que eu tinha que partilhar convosco, porque este é um espaço de partilha. Como eu já vos disse, tudo começa em mim, mas não acaba em mim. E se há uma coisa que eu quero dizer é agradecer-vos a todos que me acompanham e que me têm feito querer ser cada vez melhor. Já sabem, mente sem corrupção, isto também faz parte da aprendizagem constante. Até já!